Não vai ter intro Não vai ter intro Vai dar intro Não 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 Oh mano se tem neve aqui E eu to com um bagulho que via temperatura Era pra ta dando uns Né? Quer ir lá pro porão agora? Vamos lá no porão Vocês querem ir lá no porão? Vamos lá Oh Foi! Foi! Foi aqui que apareceu Que apareceu o bicho não foi? Foi! Esse rádio serve pra alguma coisa? Oh 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 Ele ta aqui ele ta aqui Não Ele não ta aqui Ele ta na porta Ele ta na porta Ele ta com skin mano Que bicho é esse? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você tá meio de boa? Pô, agora eu sei onde ele tá. Agora eu sempre vou saber onde ele tá. Ele tá na porta. Mano, o pior é que tá aqui na sala mesmo, mano. Não, a sala não é considerada uma sala. Ué. Que? Não me pergunte o que. Vai que é uma criança. Que medo de entrar ali, tem um bagulho ali dentro. Eu não entro ali não, você pode avisar. Tem uma criancinha ali, tá ligado? Porra, vira todas as portas. Mano, eu tenho certeza que eu tinha visto o choro. Sai, 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 sai. Easy. Me agradeço por ter aberto as portas. Nossa, obrigado, cara. Ai, velho, a minha sanidade da vida é alta baixa. O cara não consegue mais nem falar aqui no bagulho, tá ligado? Que susto, velho. Cadê lá? Cadê lá? Cadê lá? Cadê lá? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Arrgherb Olha ele aqui! Ele tá na escada! Ele tá na escada! ele bugou ele não sobe nem dessa escada ele só teleporta mesmo tá tá não quero não quero ver não sei se é muito bom ficar perto aí e pronto não cara não 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 obrigado tá o tio tá me matando aí eu tô eu tô morrendo eu tô sem a o pior que eu acho que é só no mapa novo onde aparece é aqueles arranhão de parede e tudo ô eu tô sem a sensoeira, ô tá comigo cara, sem ligar a montena também, ô tô com essa ilusão, sério pera, vamos ver essa ilusão lá embaixo que eu tô ouvindo uns barulhos de coisa eu fiquei dentro dele e eu fiquei com medo porque ele é feio, eu morri a cabeça pra tentar fugir, mas ele ficava dentro de mim, eu precisava vencer, eu não apertava mano do céu cara, tá, eu vou chutar, eu entrei em desespero, eu botei minha câmera pra baixo pra não ver ele, eu ficava mal vendo minha cara hoje não é de deus não cara, bora logo, bora logo, bora logo não, shade não, é demo, demo, pronto, coloquei demo, coloca demo aí tá, só demo aí é, coloca só demo, dante-se, velho, vai ser outro, mas enfim, vamos o que importa é que a gente continue vivo depois dessa partida peraí, ó era um Yuri, nossa, velho eu vou terminar de gravar, eu vou terminar e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí